Obrigado. 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 Vamos lá. Esse aqui me dá 10 de mana, esse aqui me recupera 15% da mana gasta, consegue 6 de mana máximo para cada uma unidade conjurada, um gasto de mana até 2 vezes a cada 1 de segundos. Vamos pegar isso, e o resto disso, que é mana, é apeio, gasto muito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acho que é bem na frente, borrice. E aí 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 Obrigado. Está pela ação. 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 Estar pela ação. Está pela ação. E aí E aí E aí E aí Cripple kill, Cripple né, dá um novo Cripple, 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 Cripple. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.